Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Meu nome é Lucas e eu vou fazer aqui, fiquei responsável pelo seminário sobre o feminismo religioso, que basicamente é o texto, o livro do David Sorkin, você pode ver aqui, The Religious Enlightenment, protestantes, católicos e judeus de Londres à Viena, de 2008. Bom, sobre o David Sorkin, o David Sorkin é um historiador que passou por várias universidades, pelo que eu vi, e ele tem seu foco na história judaica e as intersecções dela com a história moderna ali do século XVI e um pouco mais adiante também, porque ele acaba abarcando a modernidade como um todo, por exemplo, nesse texto. Ele passou por universidades como a Universidade Brown, Oxford, Wisconsin e Nova York, e desde 2014 ele é professor da Universidade de Yale, do Departamento de História, e do Programa de Estudos Judaicos. Aqui embaixo eu coloquei mais três livros dele, que tem um foco também na questão judaica, por exemplo, o segundo aqui do Moos Mendelssohn, The Religious Enlightenment, o Moos Mendelssohn vai aparecer nesse texto aqui, mais pra frente, por exemplo, o terceiro, The Berlin, Arrascalá, Arrascalá é um termo que vai aparecer mais pra frente também, que diz respeito ao feminismo religioso da vertente judaica. Bom, na introdução do texto, o autor deixa, ele dá o direcionamento, digamos, historiográfico e metodológico do que ele pretende fazer, e de cara ele coloca aqui pra gente fazer uma revisão sobre o iluminismo e sobre o entendimento que a gente tem dele. Bom, essa revisão, no caso, ela iria de encontro à visão geral do iluminismo, que basicamente o coloca como fenômeno secular, basilar para a cultura moderna, e... Bom, ele, por exemplo, eu coloquei essa citação aqui da página número dois, eu acho bem no começo do livro, que é o iluminismo às vezes como algo pejorativo, às vezes como ideal, mas invariavelmente como ponto de partida para a modernidade secular e para a racionalidade. Então, assim, vai justamente em contra a essa ideia de um iluminismo que tem um ganho progressivo de influência, um iluminismo secular, então um ganho expressivo, uma proeminência do pensamento secular e detrimento do pensamento religioso. Ele vai encontrar essa ideia, ele vai mostrando aqui aos poucos de como o iluminismo tem bases religiosas, tem pensadores que pensam de uma forma extremamente religiosa, mostrando como as, digamos, as fronteiras entre o que seria o secular e o religioso não estão tão bem dados como a gente acredita, né? Aqui embaixo tem mais duas citações, por exemplo, ele coloca aqui, se rastrearmos a cultura moderna até o iluminismo, seus fundamentos foram decididamente religiosos. Tem que mostrar de como o iluminismo tem bases muito fortes na religião. E aqui eu vou colocar uma frase do Pouco que ele mesmo coloca no texto, né? Que é que o iluminismo foi um produto de um debate religioso e não apenas uma rebelião contra ele. Então, acho que essas três situações estão dialogando com essa ideia de que ele se propõe a fazer o texto, de que é de repensar o iluminismo e tendo em vista os seus fundamentos religiosos, suas conexões com os diversos cultos e credos. Bom, sobre a metodologia, a primeira coisa que ele se propõe, então, seria uma ampliação da visão que a gente tem sobre o iluminismo. E, nesse sentido, abarcando outras características de outros pensadores envolvendo credos diferentes. No caso, ele vai trabalhar com as questões católicas, protestantes, aí entram anglicanos, luteranos, calvinistas. E o judaísmo também entra. Então, um estudo sobre a teologia e os teólogos, anteriormente ostracizados pela historiografia, ele vai falar, então, justamente que um dos problemas das historiografias anteriores, que ajudaram a projetar uma visão sobre o iluminismo como um movimento essencialmente secular, se deve também ao fato de que os historiadores se debruçaram um pouco sobre a teologia daquela época e sobre os teólogos, e de como eles estavam em contato e como eles mesclaram a questão do iluminismo, esses pensamentos mais seculares, com o próprio desenvolvimento da fé. E, aí, tendo continuidade, ele se propõe a focar em indivíduos suficientes e centralmente estabelecidos. Opa, falta aqui. E, aí, nesse sentido, ele fala... Então, os indivíduos que ele elegeu para falar, seriam os quais geraram e adaptaram ideias para contextos históricos específicos. Então, seriam pensadores que estão inseridos dentro do debate público, que têm alguma proeminência e que, de alguma forma, não estão, digamos assim, não estão escondidos, não foram encontrados, que eram desconhecidos dentro do debate, para mostrar que o iluminismo, nesse formato religioso, não é uma coisa que está alheia ao debate, se não muito inserido. E, aí, nesse sentido, ele... Como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Ele pretende identificar características semelhantes e nas quais esses pensadores compartilham. Então, a gente vai ver que tem alguns conceitos que ele vai usar no tempo todo. Vou já dar eles na introdução, vou falar deles já já. que ele identifica em vários expensadores a utilização desses conceitos, associados ao iluminismo e nas reformas e tudo, mas salvaguardando as diferenças que ele tem, dependendo da geografia, do contexto histórico, da configuração política, social, etc. Bom, aqui eu acho interessante colocar uma coisa, que era o plano de fundo do qual vinha a Europa, para a gente entender um pouco, acho que vai dar um pouco mais sentido de onde vêm essas ideias, de qual configuração do momento e do período que elas estão vindo. Então, nesse sentido, na Europa, ele comentou que existe um estado muito caótico, com diversos problemas, e aí está aqui no primeiro tópico, um estado de guerra, uma miséria muito grande, devastação, beligerância, e preenchida de falsas religiosas intolerantes. A gente teve a Guerra dos Trinta Anos, as guerras de religião na França, e vários outros exemplos que deixaram a Europa, digamos assim, devastada, com diversos problemas. E aí tem a citação do Montesquieu, que ele mesmo faz também, que é, posso assegurar-lhe que nenhum reino jamais teve tantas guerras civis como o reino de Cristo. E, bom, um outro ponto aqui, que ele menciona, é a descontinuidade entre o ideal de um estado confessional, e a organização político-social do período. Ou seja, que uma característica que estaria conectada, que seria uma das explicações para essa questão do número religioso, é que vários estados, que tinham, às vezes, como uma religião identificada, boa parte da população não pertencia àquele culto. E é isso que, muitas vezes, gerou intolerância e problemas graves dentro dessa sociedade. Enfim, um outro ponto também é que, nesse sentido, algumas inovações, pensadores influenciaram muito esses autores do Iluminismo Reus que a gente vai citar, e, dentre eles, os mais importantes ali que ele destaca, que são muito importantes para a formação de vários desses pensamentos, essas adaptações que os pensadores, que ele vai trazer, e, assim, formas de pensamento que serviram de base para os Iluministas Reus que ele aborda, foram o Newton e a revolução científica dele, o empirismo de Locke, o racionalismo de Descartes, Leibniz e Wolff. Bom, falei anteriormente de algumas características, aqui eu coloquei as quatro características que ele mesmo dá na introdução também, que seriam características comuns compartilhadas entre os pensadores que ele vai trabalhar, os cinco pensadores que ele vai trabalhar. A primeira delas seria esse meio termo, em inglês lá está middle way, então pode ser o caminho do meio, eu prefiro colocar meio termo, o meio termo razoável baseado na ideia de religião natural. O segundo, o acolhimento da tolerância baseada na ideia de lei natural, ou seja, a gente já falou dele que a Europa vinha de um momento de extrema intolerância religiosa, e eles vão falar um pouco mais de tolerância aqui nesse sentido, lógico que ele não vai trabalhar nesse sentido de uma tolerância, tal como a gente vê no século XXI, que é associada a direitos humanos, e coisas assim, é uma, digamos assim, uma tolerância mais limitada, mas ela está lá, nos próprios discursos, e ela é baseada na ideia de uma lei natural. Outra característica, ele vai aparecer aqui, é a centralidade da esfera pública, tanto do envolvimento dos pensadores com a esfera pública, sendo ela também o local onde eles expressam as suas ideias, e mais em seguida a relação com o patrocínio, vários desses pensadores foram patrocinados pelo Estado, conseguiram essa proeminência através disso, e em seguida a defesa dos Estados e igrejas, ou seja, um mutualismo que vai ser abordado aqui na primeira parte, pelo pessoal do Warburton, na Inglaterra. Acho que é isso, vamos lá. Razoabilidade é uma das outras categorias que ele estabelece como comuns, compartilhados e muito caras, é o movimento iluminista religioso, a primeira coisa que ele faz é a distinção entre esse razoável e o racional, não só até aqui de racionalidade, mas uma coisa razoável, uma coisa, digamos, que evita, como ele vai dizer mesmo, os extremismos, tanto dos filósofos, digamos assim, mais céticos, que aí estão sim, mas atrelados a algo que seria um movimento secular, e um fanatismo religioso que promoveu também diversas tolerâncias, guerras e conflitos. E aqui eu passo disso também, aversar uma fé desequilibrada pelo conhecimento, que seria o caso desses filósofos, e aqui tem uma sessão do Lamouret, Lamouret, não sei como diz, mas, bom, o Lamouret é o último personagem do Expresso no livro, na França, e ele já começa dando aqui uma citação dele, que a razão e a revelação se dão muito melhor do que os seus intérpretes, basicamente ele está colocando aqui uma consonância, explicando uma ideia, que vai aparecer bastante também, entre uma harmonia entre a razão e a revelação, ou seja, entre a razão e a fé e a religião, e que elas, tipo assim, no plano conceitual, no plano teórico, se dão muito melhor do que os intérpretes. Enfim, aqui tem outra citação, que é a revelação could not contain truths contrary to the reason, não poderia conter a verdade contra a razão, mas acima. Portanto, as verdades da revelação não acessíveis, porém harmônicas com a razão. Sobre a tolerância, que eu tinha comentado anteriormente também, e aí, a primeira coisa é, uma movimentação comum entre eles, exercer a tolerância religiosa para concorrentes e setores dissidentes, do que seria o culto predominante. Aparece também o conceito de colegialismo, eu coloquei aqui, uma teoria política da igreja, que define a igreja como uma sociedade de membros voluntários independentes do Estado, isso vai aparecer bastante também, em diversos formatos. Essa é uma da tensão da fé, eu coloquei aqui a tolerância que eles exercem, não necessariamente para acabar com a fé ou para ir na onda do movimento secular, mas sim uma forma de manutenir essa fé, e manutenir os cultos e o equilíbrio. E aí, por fim, eu coloquei aqui esse relacionamento entre o religioso e o secular. Acho que essa é a última parte aqui, isso, essa parte da introdução, a última coisa que ele coloca é esse espectro luminista, que é uma posição no espectro, ou eu coloquei aqui uma posição no espectro ou um movimento distinto, seria o luminismo religioso uma parte dentro do espectro e luminismo de uma forma como toda, ou um movimento separado. E aí, nesse sentido, ele vai colocar que não, é uma posição dentro desse espectro, ele propõe essa ideia de um espectro luminista no qual o luminismo religioso é uma parte vital, importante e ativa, apesar de um pouco ostracizada pela historiografia. E aí, nesse momento, ele comenta aqui de outros historiadores, como o Jonathan Weaswell, por exemplo, que haveriam colocado uma, haveria dado uma importância maior para os movimentos religiosos, entretanto, haveria falhado, por exemplo, em não considerar muito a questão da matriz judaica, por exemplo. Tem outros historiadores também, como o James Bradley, o Van Klee, enfim. Uma pedra, uma pedra de poder e influência da religião. Deixa eu colocar, né, esse é um questionamento que eu coloquei a partir do texto dele, que seria, então, o luminismo, o movimento que retiraria progressivamente o poder e a influência da religião. Ou não, né, no caso ele vai argumentar que não, que essas questões se interlaçam e se misturam muito mais. e aí eu vou colocar o secular e o religioso como categorias indistinguíveis, digamos assim, muitas vezes. Bom, gente, dando continuidade, o primeiro personagem histórico desse luminismo religioso que o David Sorky vai tratar é o William Orr Burton. E, bom, ele começa o texto com uma indagação, né? Como um país haveria alcançado uma harmonia com a igreja estabelecida, invejosa de seus poderes prerrogativas, assediada por protestantes e dissidentes e o catolicismo ressurgente. Ou seja, como um país haveria alcançado uma harmonia em meio a esses diversos conflitos religiosos na Inglaterra, no caso. E, bom, o o o o David Sorky vai mostrar qual a importância do William Orr Burton nesse sentido, a importância da teologia que ele desenvolve, gerando muito em torno do conceito da moderação, do caminho do meio, da tolerância e as inspirações que ele utiliza. Nesse caso, sobre as inspirações que eu acabei de comentar, ele destaca o arminianismo holandês e a gente se remete àquela questão que ele ressalta no começo da importância do pioneirismo holandês sobre as questões da tolerância e que a primeira reflexão dela o empirismo de Locke e a física de Newton. Bom, dentre as obras dele, as que mais destacaram é essa primeira que eu coloquei aqui, o The Allies Between Church and State, de 1987, e o The Divine Legation of Moses Demonstrated, que é a segunda. Duas coisas. Sobre essa primeira, o The Allies Between Church and State, ele expressa digamos que essa teve a maior influência e ela expressa muito de algumas questões que vão compor muito a teologia dele, o pensamento dele sobre o caminho do meio e muito também sobre a relação do Estado e Igreja nesse sentido. Sobre o The Divine Legation, ele trabalha mais a questão do judaísmo e a importância do judaísmo, salvo e guarda, claro, uma hierarquia entre o judaísmo e o cristianismo, mas dando alguma importância histórica a ela, ao judaísmo, no caso, a ele. Sobre a teologia dele, ele vai trazer também a questão da religião natural presente na obra do Warren Burton, nas falas dele e tudo mais, e da sociedade relação Estado e Igreja. Ou seja, o The Allies, nesse sentido que ele defende um caminho do meio e promove em algum nível a separação entre o Estado e a Igreja, apesar de que estabelece uma relação mutualística entre eles, o colegialismo, só uma observação aqui, é a doutrina que advoga a separação do Estado e a Igreja baseada na distinção entre o espiritual e o civil, digamos assim. Mas ele vai mostrar que uma sociedade civil não pode funcionar sem uma religião e fala que o verdadeiro fim para a qual a religião estabelecida não é prover a verdadeira fé, mas para a utilidade civil e a gente já coloca essa primeira relação aqui. A aliança com a Igreja é perpétua, mas não irrevogável. O Estado escolhe a Igreja cujos adeptos comprometem a maioria e aqui a utilidade tem uma importância significativa, pois justifica a tolerância. E aí a gente vê aqui a questão da religião natural surgindo, o respeito aos credos e a ideia de tolerância, claro. Sobre a interpretação histórica que ele promove, que segundo o autor é muito comum nos iluministas religiosos, ele faz essa interpretação histórica, chega ao judaísmo em algum momento, mas outra parte importante disso é que a história era uma parte integrante da moderação do Warburton, permitindo-lhe reconciliar a religião natural e revelada, a lei natural e a teocracia, bem como defender a religião estabelecida, uma noção, o que é uma noção amplamente arminiana de justificação pela fé e pelas obras que permitiam abraçar a razão e a ciência ao lado das escrituras. Então, basicamente, com a interpretação histórica, ele consegue abarcar, digamos assim, setores dissidentes, teologias conflitantes, créditos conflitantes, que propõem essa harmonia e esse caminho do meio, digamos, que vai para o citante, esse middle way. Uma coisa que só é importante falar aqui sobre o Warburton ainda, que, bom, sobre aqueles embasamentos dele tanto no Locke e no arminianismo e no Newton, que é o que o Warburton haveria vinculado o arminianismo à física do Newton e à filosofia do Locke, o Locke e o Newton acabaram com a especulação, haveriam acabado com a especulação que está aparecendo conhecimento sobre a natureza, que nesse sentido nada mais seria que o conhecimento sobre a criação de Deus, então não haveria uma divergência entre o que haveriam descoberto, que seria o livro da natureza, e sobre a base sólida dos fatos e dos experimentos. E outra coisa também é que, colocando, desenhando o Warburton nesse iluminismo, o iluminismo religioso representou, então, uma migração do colegialismo ao arminianismo, uma tolerância à razão, a ciência e a lei natural da periferia heterodoxa para o centro ortodoxo. Em consequência, a moderação da igreja na Inglaterra teve um tremendo impacto em todas as versões subsequentes do iluminismo religioso. Então, a escolha dele em trabalhar o Warburton primeiro é que o Warburton e a moderação em inglês em sentido cuja figura central é ele vai servir de base para vários outros movimentos passos com bases relativamente parecidas, aí tem o trabalho do meio, tolerância e coisas assim, inclusive nos que vão aparecer agora em seguida. Então, gente, já no terceiro capítulo sobre o Jacob Verne na cidade de Genebra, então, já houve o documento aqui de Londres para o que hoje é a Suíça, em Genebra, o autor coloca que o século XVIII tinha sido muito próspero para a República de Genebra e que o Jacob Verne vai, vai através do meio termo, do caminho do meio, da razoabilidade, vai, em contraposição, vai se colocar contra as ameaças extremas dos entusiastas católicos, digamos assim, extremistas e de um lado e o dogmatismo calvinista do outro. Então, vai estar este meio termo que a sua teologia também muito inspiradora do arminianismo na filosofia cartesiana e na moderação anglicana e que ele se utilizava muito da lei natural como uma forma de defender a tolerância religiosa e a liberdade de consciência. E uma coisa que é importante, a gente já falou sobre o republicanismo nesse momento, que é uma coisa que a gente um pouco falava e o Jacob Verne se considerava um republicano e a gente vai ver mais para frente um pouco do desenvolvimento desse republicanismo. Ele pensava, então, verdades acessíveis à razão, isso muito ligado à teologia natural e fazer do arminianismo o credo republicano, o credo público de Genebra. Dentre algumas das conexões exteriores, a que mais o autor enfatizou foi a com o Wolf e já sobre a teologia dele, a religião natural funcionava, então, como uma moralidade compartilhada que, afirmando a universalidade da humanidade, criou uma plataforma para o diálogo com os judeístas e descrentes. Além disso, a relação entre a religião natural e a própria confissão era de maior importância. Já sobre o judaísmo, ele coloca uma portação histórica para o judaísmo e para o seu tempo. Entretanto, Jesus haveria reatado o meio-termo middle way, que reconectaria moralidade e religião. aqui aparece também o princípio exédético da acomodação, que ele utiliza muito como método e a prática como base da fé em detrimento da teoria do dogmatismo. Ele ia falar também da razão quanto método, razão quanto método pelo qual se compreendia a religião e essa seria uma das ligações possíveis, ainda que algumas verdades estariam acima do alcance da fé. Então, a fé funcionou aqui como uma forma geral para entender a religião e o cristianismo em particular. Já sobre a política, o uso da teoria da lei natural para, usava a teoria da lei natural para divulgar sobre a liberdade de consciência e tolerância. A várias tem a questão do estado multiconfessional a respeito da diversidade de opiniões e o princípio da subordinação. Só uma questão aqui da subordinação foi uma fonte de vários atritos com a lógica contínua no contrato social do Voltaire. Já falei mais cedo que ele colocava-se como o republicano e ainda assim como um iluminista monarquista. A gente está vendo também o tamanho desse espectro não só sobre iluminismo mas também de opiniões políticas e de organizações políticas. Utilizava a lei natural de uma forma para defender a subordinação e a obediência ao estado e à religião a voluntariedade dos membros da igreja tal qual em Lord Burton a gente tinha falado sobre isso e pensava também em um clérigo muito engajado com o credo republicano e com os extremistas filosóficos. E aí a gente vê várias formas que ele aplica tanto o arminianismo a influência do Lord Burton e o sentido do meio termo entre outras coisas também. Mas o mais importante a gente tem que identificar o meio termo que ele encontra ali dentre os conflitos político-religiosos na cidade de Genebra as várias conexões que ele traça no caso o David Sorkin traça com outros pensadores e outras ideias no caso aparece o Lord Burton aparece o Wolf aparece o John Locke aparece o Atrito com o Voltaire e ainda pensar a importância do judaísmo de uma forma histórica. Já no quarto capítulo a gente desce para vai para a direita em relação ao mapa em direção à Alemanha da cidade de Heel para falar sobre o Sigmund Jacob Baumgartens e o conhecimento vital. o David Sorkin vai trabalhar o Baumgartens como uma das vozes mais preeminentes da teologia muito associadas ao Wolf já que segundo o autor foi a primeira expressão completa do iluminismo religioso entre os protestantes alemães e baseado também na era sluterana e na moderação inglesa ou seja do Warburton lá do primeiro defendia as ideias de lei natural e religião natural que também está em diálogo aqui com o com Jacob Vertel e bom tolerância liberdade de consciência e são coisas principais assim da teoria dele também acho que para todos de uma forma geral e aqui eles aparecem novamente e ele vai falar por exemplo de que ele está propondo aqui um verdadeiro meio termo essas coisas e vai criticar a ortodoxia que não que não obteve sucesso pois ainda se conectava demasiadamente com a autoridade do estado e as lógicas anteriores possuem tolerância já falei aqui dos intercursos dele com o Warburton e com o Werner apesar do distanciamento temático principalmente em relação ao pietismo em relação com o Tomásios que seguia outros outros luteranos entre a fé e a razão e de novo aqui aparece relação com o Wolf que promovia a reconciliação entre a ciência Descartes Leibniz com a Escolástica um ponto potente que o Wolf foi para Rio teve contato com ele diretamente e que os pietistas e iluministas eram aliados em Rio contra a ortodoxia luterana ou seja esse iluminista religioso ele era reformista em relação a essa ortodoxia mesmo que protestante e de onde vinha essa adesão à questão do Wolf que o Rainberg um pensador anterior havia empregado o método de Wolf para traçar um meio termo entre a confiança exclusiva do ateu na razão e a confiança exclusiva do crente nas escrituras ele demonstrou a complementariedade da razão e da revelação religião natural e religião revelada já no seu capítulo subsequente ele fala da união com Deus e vai entrar nos tópicos desse capítulo que é o conhecimento vital então no meu sentido Baumgartner trabalhou para reconciliar o método de Wolf com a transferência sobrenatural e o dogmatismo ortodoxo esse middle way ele desenhou sua teologia de uma forma que o fim verdadeiro do cristianismo era a união a reunião com Deus se propõe a ser uma teologia científica e nesse caso a união com Deus que ele tanto falei requisitava necessitava o conhecimento vital o conhecimento vital era se fosse capaz de penetrar na vontade e motivar as ações o conhecimento vital então dependia da distinção entre a teologia natural e a revelada nesse sentido a teologia natural poderia aprimorar as almas mas não procurar a salvação enquanto que a teologia revelada disseminaria o conhecimento vital e os guiaria até a salvação aqui novamente aparece a questão da cristandade baseada no comportamento ou seja a questão prática da dogmática a escritura encontra uma fonte de verdade e uma forma de averiguar essa escritura então se trata essa escritura como fonte de verdade a forma de averiguá-las seria a utilização do método lógico-matemático de um UFO que tem muito a ver com a exegese também que vai aparecer já um outro conceito de UFO mobilizado foi a coerência entre o conhecimento ou seja a conexão entre eles na medida em que eles não se contradizem ou seja entre esses conhecimentos o religioso e o órgão da razão digamos assim sobre a exegese quase que não vai a exegese bíblica era um ponto fundamental para a teologia do Baumgarten e aí nesse sentido uma exegese gramatical cujos intérpretes iriam olhar cuidadosamente analisar os textos bíblicos a fim de extrair deles proposições verdadeiras esse processo começaria e determinaria as palavras deles mesmos aqui vemos um certo tipo um purismo buscar as escrituras originais pois dessa forma seriam contadas as verdades dialógicas entre fé e razão e aqui a gente percebe uma influência direta do setor científico do que seria o secular nos métodos teológicos ou seja uma harmonização entre essas coisas o Baumgarten também haveria humanizado os autores bíblicos a aplicar esses métodos principalmente a questão histórica e ao fazer isso ele usa aquele princípio da acomodação que foi falado anteriormente o princípio exegético da acomodação uma outra coisa importante falar sobre ele as questões posteriores depois da morte dele as ideias dele foram muito utilizadas e surgiu uma corrente chamada neologia qual utilizou muitos trabalhos deles para continuar esse caminho do meio e mais uma vez aparece também o arminianismo holandês com muita ênfase como uma fonte de inspiração até agora a gente viu várias dessas ideias como lei natural religião natural a harmonização entre razão e fé e a questão do meio termo do middle way em diálogo entre todos esses esses pensadores e vai continuar assim até os próximos dois até acabar o livro e vai mostrar como existe um diálogo entre eles uma relação entre eles e a lembrando que agora a questão da metodologia dele que ele se propõe a transcender as fronteiras racionais nesse sentido porque essas ideias não ficariam contidas nesses espaços tampouco essas pessoas vai mostrar que vários desses pensadores viajaram se encontraram e trocaram figurinhas aí nesse sentido então por isso a razão de se propor a fazer um trabalho que transcenda as fronteiras racionais ainda na Alemanha mais sendo de Rio indo para Berlim o David Sorkin coloca a figura do Moses Mendelssohn que ele havia escrito um trabalho sobre ele antes e bom nesse momento nesse capítulo ele começa a trabalhar o conceito da Rascalar que seria a versão do iluminismo judaico do iluminismo religioso só que a vertente judaica bom o Moses Mendelssohn foi conhecido pela sua tradução do Pentateuco que seriam os primeiros livros da Bíblia que são que fariam parte também que fazem parte também da da liturgia judaica ele traduziu para o alemão e a sua defesa combinada do judaísmo e apelo por uma emancipação além de seus trabalhos na área de literatura estética filosofia e a premiação pela Academia de Ciências de Berlim entre as influências dele o outro está com o Locke e o Wolf e ele era versado nas principais fontes do iluminismo religioso como o arminianismo holandês de novo moderação inglesa ligada ao Warburton de novo e a neologia fruto do Baumgarten uma das preocupações dele era a reforma intelectual através da reforma textual hebraica e a pergunta que o Tony coloca aqui é se a rascalar era vista digamos assim a provocação que ele faz era vista como um movimento a parte do iluminismo religioso ele não trata dessa forma mas ele reserva aqui uma diferença bem grande com outras partes do movimento por uma questão de ser uma minoria de uma exclusão histórica do judaísmo e a falta de uma infraestrutura que no caso seria a inexistência de uma prensa e deles conseguirem poucos terem conseguido poucos seus patrocínios pelo Estado enfim já sobre aí voltando um pouco para a renovação intelectual o que está já filosofia tem um texto que ele publicou em finais de 1750 que é o Preacher of Morals onde ele demonstrou a compatibilidade do judaísmo com as ideias de Wolf com aquele método matemático do Wolf que está muito ligado à exegese dos textos a combinação dessa filosofia e aí outras combinações da filosofia de filosofias exteriores com a tradição judaica no caso a combinação da Torá com a lógica como fonte de conhecimento verdadeiro ou seja desses dois a criação de termos lógicos para o hebraico tal qual Baumgartner fez em relação ao alemão então em termos que não tinha no hebraico ele criou e a substituição de elementos helênicos para outros oriões do século XVIII como Laibre de Wolf nos escritos judaicos então a criação não é isso mesmo já sobre a renovação intelectual ainda sobre a renovação intelectual na verdade mas o ponto é exegese muito ligado ao Beto de Wolf que faz parte da renovação que ele promove tem a ver com a Bíblia como uma fonte de conhecimento prático uma defesa da interpretação judaica com base no idioma e a variedade de significados que as suas transições e traduções proporcionam uso de figuras centrais do humanismo ele vai usar figuras centrais do humanismo como o Newton e o Orberto como já tinha falado principalmente para defender a exegese rabínica e um pouco sobre a história é que os trabalhos do Mendelsso comporam as partes mais futíferas da Rascalar os trabalhos mais tardios que vieram depois dele teriam segundo autor não haviam tido tamanho para eminência muito provavelmente porque não haviam conseguido patrocínio e alguém que os bancários sentiram tanto de universidades como de organizações menores digamos assim bom gente saindo de Berlim indo para Viena eu vou passar aqui rapidamente pelo Joseph Abel que eu já estourei o tempo mas bom grosso modo o Joseph Abel também se utiliza de várias categorias das quais a gente já passou da relação Estado-Igreja muito baseado no que o Orberto expressa no The Alliance vai falar da questão associada a isso a questão da utilidade e lei natural ao somente da razão como está aí isso muito em função do Wolf e do Rousseau mais uma particularidade aqui que o autor destaca é a questão da tolerância limitada que ele coloca que bom essa essa tolerância limitada que ele coloca que assim que há uma tolerância na medida em que não se usa a violência mas ainda se traz o tema de trazer aqueles que as pessoas fora do catolicismo para dentro do catolicismo de outras formas que não é essa que não é essa forma beligerante digamos assim e uma outra opinião que ele emite que o autor pontua que o David Sock pontua que é sobre a Revolução Francesa que ele é um crítico dos modelos que a Revolução Francesa segue principalmente os jacobinos ele vai chamar os jacobinos de falsos iluministas ele fala que o verdadeiro iluminismo e a monarquia convergem na aquisição de autoridade e aí ele vai se posicionar a favor da reforma da igreja tipo assim enquanto sobre a forma de uma monarquia absolutista agora de Viena para a França a gente se repara se depara com a figura do Adriano da Mouré não sei muito bem como pronuncia o Schulte Kessen e bom ele também vai compartilhar várias dessas características que a gente falou até agora entretanto a configuração sociopolítica de uma senha religiosa da França era diferente e isso gerou algumas coisas diferentes e bom uma série de fatores no caso uma série de fatores da configuração francesa acabaram por suprimir o movimento de reformas ao invés de apoiá-lo na França o movimento digamos o feminismo religioso essa configuração comporia o fato de que lá o movimento de reforma fosse identificado como extremismo como entusiasmo ao invés de atrelado ao feminismo religioso ao movimento moderado que buscava o meio termo então na França a gente observa mais uma polarização entre o que seriam o extremo de cunho filosófico ali muito representado pelos jacobinos e do outro lado a ortodoxia católica e da contrarreforma e muito associada à monarquia e à manutenção do antigo sistema sobre o catolicismo ele tem uma questão sobre que ele havia planejado uma teologia que combinava a razoabilidade religiosa a ideia de sentimentalismo oriundo do Rousseau e diferente de outros filósofos radicais ele combinava a fidelidade à igreja e à monarquia mas mesmo sobre essa reforma desse feminismo religioso esse reformismo com a monarquia essa deveria sim ser um ser limitado por uma constituição nos anos 1780 o segundo autor o iluminismo eram as ideias de razoabilidade religiosa natural e natural e tolerância que funcionavam juntas em vários graus o que separou a França durante esse momento era um gênito que vai aparecer mais pra frente já está aqui inclusive foi que a disputa triangular dos genecistas jesuítas e filósofos lançou essa ideia em forma mutualmente irreconciliável e dispersou-se pelo campo do conflito a um gênitos tem a ver com a polêmica da da bula papal que a bula papal havia proibido o jansenismo e devendo obedecê-la como uma ordenação papal e não como um artigo de fé sobre a teologia já a polaridade seria uma invenção humana segundo ele e a razão e a revelação se dão infinitamente melhor do que seus intérpretes elas nunca entram em conflito exceto nas mãos do homem essa é a tradução daquela quer dizer eu li a tradução aqui que eu estou com a minha que já está traduzida mas enfim a frase dele que aparece lá nos primeiros slides no ensino do livro e para ele a polaridade poderia ser evitada por um meio termo no qual os teólogos reduzissem menos a razão e os filólogos respeitassem mais os teólogos aí tem a elevação do sentimento como uma fonte de conhecimento religioso que a gente falou isso no trilhado do Rousseau mas uma crítica ao obsessionismo filosófico também principalmente ao Rousseau nesse caso e de novo e o e o contrato social temos e aí entra a questão com a revolução que nesse sentido ele aglutina o Lama Real aglutina dois conceitos muito caros da filosofia os primeiros que seria a igualdade e a sociabilidade que a gente pode ter por fraternidade e depois ele vai acabar associando a liberdade e a gente vai ver que o Lama Real ele é sim digamos ele adere à revolução não tal qual ela se coloca até porque já vou dar um spoiler ele vai ser mandado para a glutina mas enfim outra crítica que ele faz é a riqueza da igreja ele identifica isso como a raiz da depravação da igreja e vê que o inisluminismo era compatível com a crença e na verdade a nova filosofia apoiou a religião de forma que não era possível ser um filósofo sem o cristianismo nem ser um cristão sem a filosofia essa harmonia entrou em colapso quando a igreja optou pela autoridade contra os direitos das pessoas tratando a luta contra a opressão como um ataque à divindade aí o Lamorra identificou a contra-revolução essa contra-revolução por parte da igreja como uma tentativa de tomada do antigo sistema despótico e na busca para o meu termo o qual ele chamava de iluminismo cristão ele descobriu que esse grupo não existia e por conseguinte acabaram sendo vítima acabou sendo vítima dessa polarização que foi quando ele foi mandado para a glutina e para concluir gente só algumas observações sobre o Lamorra como funcionário público o Lamorra lutou contra a crescente polarização da revolução como eu já tinha dito e Lyon ele defendeu a constituição civil tentou manter a unidade da igreja na assembleia legislativa ele ficou famoso embora em vão defendendo o meio termo cunhado e o termo democracia cristã e propondo esse caminho do meio como já foi dito e dito ele chegou aí contra contra a revolução essa contra-reforma e foi a favor de uma revolução mais contínua porém não extremada quanto ela ocorreu e aí só por fim uma citação aqui da última página do texto é que a revolução gloriosa havia inaugurado a era do iluminismo religioso moldando o meio termo de uma igreja estabelecida da tolerância rei e parlamento ao introduzir uma escolha radical entre o antigo e novo regime o cristianismo e a razão a revolução e a contra-revolução a revolução francesa e o Napoleão a conduziram para fora então assim a gente percebe aqui onde o iluminismo religioso foi bem menos frutífero foi na França nesse sentido onde havia uma polarização muito forte mas mesmo assim o Namorré se utilizou muito em diversos vários intercâmbios e aí para finalizar eu só queria lembrar aqui um pouco de algumas coisas que foram muito outros esses textos eu sei que já passei um pouco do tempo mas uma questão que chamou muito a atenção do trabalho do David Sorkin que eu gostei bastante do texto achei alguns momentos meio difíceis algumas coisas assim alguns conceitos mas a ideia geral que ele propõe de uma ampliação da visão sobre o iluminismo e a forma como ele realiza isso para mim foi muito interessante e ele na medida que ele ele escolhe figuras públicas que estão em constante diálogo e estão na esfera do debate sobre a questão do iluminismo então eu acho que para mim ele demonstrou muito bem essa amplitude do iluminismo que ele defende e é isso gente muito obrigado desculpa ter passado do tempo aí uma boa semana a todos